E a gente começa o nosso programa da comunidade, só Deus sabe em qual cama, aqui mesmo, olha que bonitinho o Taciso, gente, obrigada Taciso, botando aqui o meu Instagram, arroba Marcelas Mami, segue lá que a gente fala sobre educação financeira, inteligência emocional, tamo ligado contigo, tá bom? Tem polícia nesse programa, não ouvi ainda a voz de Meire aqui no meu ouvido. Meire, fala comigo, Meire, 11 horas e 1 minuto, olá, bom dia, Meirelândia, tudo bom, Meirelândia? É polícia, Meirelândia, o negócio aqui, a parada aqui abre com a polícia, a polícia civil descobriu um depósito de produtos para consumo vencidos, a zona norte de Manaus. No local, os criminosos também alteravam a validade de alimentos, o material foi colocado à venda, preste atenção, vencido com a data alterada de validade que foi colocado à venda. O Valdir Adriano traz os detalhes para a gente. Um caminhão descarregando produtos alimentícios na delegacia. A cena foi registrada no 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul de Manaus. O material apreendido estava vencido e boa parte já tinha data de validade adulterada. Nós obtivemos a informação de que uma residência ali no bairro Flores e Nova Leite era utilizada como laboratório local destinado à adulteração da validade de produtos. E no dia de hoje, o investigador alugaram isso em identificar o local exato da residência, na Rua Arati, onde após atentarem no recinto, se deparam com essa grande quantidade de cerveja, leite, em pó e manteiga e alguns bombons ali, que possivelmente estão com a data de validade adulterada. Segundo os investigadores, os alimentos eram adquiridos por menos da metade do preço em supermercados da cidade. Era com esses carimbos que os criminosos conseguiam adulterar a data de validade. Depois da manipulação, os criminosos colocavam todos esses produtos à venda novamente ao comércio. A polícia ainda não sabe só responder quem eram os compradores dessa mercadoria imprópria para o consumo. Há produtos, já com certeza, que foram com a data de validade adulterados, foram colocados em circulação. No decorrer das investigações, nós iremos tentar identificar se tinha algum estabelecimento comercial propriamente dito que era o responsável por fazer a encomenda direta ou se a venda era aleatoriamente através de comércio da área. Apenas um homem de 22 anos foi detido na operação. Ele revelou que só era responsável pela segurança do local. Ele está sendo indiciado por adulteração e falsificação de produtos destinados ao consumo, que é crime contra a saúde pública. O material será apreciado e encaminhado para que a saúde pública seja da destinação, que é a sua destruição. A polícia investiga quem são os outros integrantes da quadrilha. É o lucro a todo custo. É o lucro a qualquer custo. Mesmo que sejam as custas da saúde de alguém. Mesmo que seja que o custo a ser pago por esse lucro seja a vida de uma pessoa. Nós estamos falando de produtos lácteos. O produto lácteo cria uma série de bactérias que fazem com que a pessoa possa vir a morrer. Eu não estou brincando. Quando a gente fala de alimento, o alimento só é bom até uma determinada data. Depois, vira veneno. Vira veneno. A gente está falando de saúde pública. A gente está falando de alimento vencido, que é vendido a um número enorme de pessoas. E todo mundo daquela família que comprou aquele alimento vencido pode ter um prejuízo sério na saúde. Olha a gravidade dessa atuação desse povo. Olha a gravidade. A gravidade dessa atuação. Olha, a nossa equipe de reportagem foi às ruas, porque não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de denúncia aqui no programa da comunidade. Em supermercados, fiscalizações, na zona leste da cidade, nas feiras da cidade, onde há o diagnóstico, a análise de produtos que são vencidos. Produtos para consumo de comida, alimento vencido, que mesmo assim foi colocado à venda para a população. E a nossa equipe foi para a rua para saber qual é a opinião das pessoas. O que as pessoas acham com relação a essa conduta criminosa de vender alimento vencido. E se alguém já passou por isso nas ruas da cidade. Vamos ver. É, mas geralmente eles nunca devolvem, né? Eles nunca dizem que está adulterado ou foi erro de fabricação. Eles nunca devolvem, eles nunca fazem nada e eu preferi não ir atrás. Eu acho que depende do produto. Se a gente está falando de remédio ou alguma coisa mais química, eu acho que sim, tem que ficar atento. Já a comida, eu acho um desperdício. Muitas empresas, eu acho que mercados de bairro, eles alteram o selo também, né? Esse é um jeito que a gente não tem como verificar, né? Nós vamos confiar na data, aí eu não sei que órgão poderia fiscalizar isso, que é muito difícil também. Eu acho que são variáveis que nós não temos controle também, né? Às vezes sim, às vezes não, porque eu não enxergo direito, né? Quem enxerga bem, no caso, é ler o rótulo que tem lá, né? Para poder saber se está em ponto de consumir, né? Já comprei sem querer, na pressa eu comprei, foi uma lata de conserva. E o que foi que você fez? Fui destrocar e o cabanão destrocou e foi o jeito de jogar fora. Fiquei no prejuízo. Então eu acho que as pessoas têm que ter respeito com as pessoas quando vão comprar. Primeiro, é uma lata de conserva, o que for. Que esteja vencido, um feijão, tem que trocar. Então eu acho que o governo tem que dar em cima disso. Não trocou? O caboclo não trocou a lata de conserva vencida que o outro comprou? Cadê o telefone do Procor? Coloca logo aqui o telefone do Procor. Se vocês não estiverem aí, procura aí na internet. Vamos colocar aqui o telefone do Procor. E tem uma delegacia de crimes contra a ordem pública. Tem uma especializada? Se eu não me engano, tem uma especializada de crimes contra a ordem pública, que é justamente a delegacia, se não estou enganada, que é competente para poder avaliar esses crimes, que trazem prejuízo a um grande número de pessoas. Pode botar da Associação de Defesa do Consumo e do Dr. Jaime Benchaia. Coloca aqui que isso é um crime muito grave. Nós já trouxemos aqui no nosso programa da comunidade também alimentos que tinham sido vendidos, que estavam sendo vendidos, adulterados, com prazo de validade também adulterado, lá na zona leste da cidade, na feira lá da zona leste da cidade. Está aqui o telefone. E se você, que está aí do outro lado, detectar alimento vencido no supermercado, ou ali aquela freezer que tem que estar o tempo todo com o produto bem congelado, está com o produto meio mole, está vendo que a freezer não está gelando o suficiente adequadamente, entre em contato também com a Associação de Defesa do Consumidor. Denuncie, não deixe passar não, porque além dos órgãos fiscalizadores, é responsabilidade da população manter a ordem. É responsabilidade da população também dizer para os órgãos fiscalizadores onde é que está errado. Não tem jeito suficiente para ir em cada ponto, em cada mercadinho, em cada taberna, em cada ponto de vendas das zonas da cidade. Então é muito importante que a população também ajude nessa fiscalização. Vem comigo que eu quero dar uma olhada lá no Facebook. Qual é a enquete que está no Facebook agora? Põe para mim a enquete no Facebook. Você costuma olhar a data de validade dos produtos que você compra? Sim, eu analiso. Não, eu ignoro. 74% da população, 74% das pessoas que estão votando lá no Facebook, dizem que olham sim a data de validade dos produtos. E gente, olhar a data de validade dos produtos, além de garantir a sua saúde, garante também a sua economia. Porque você deixar lá na dispensa o produto, até vencer, ou comprar no supermercado um produto. Veja você. Às vezes você não tem nem o hábito de usar determinado produto, mas o mercado põe uma placa enorme lá dizendo que está na promoção, que aquele é o momento de você comprar aquele produto, porque está com um preço assim irresistível. E com a data de validade próxima, você vai comprar e vai perder o seu dinheiro. Então avalie direitinho. Às vezes as promoções não valem a pena para você. Gastar o dinheiro na promoção, não se esqueça. Você gasta menos do que os outros, mas gasta de qualquer forma. Então vamos avaliar direitinho os custos em casa e principalmente avaliar essas datas de validade. Vá para o supermercado com paciência, com calma, na medida do possível. Na medida do possível, vá com paciência, com calma, para que ninguém da família acabe no prejuízo por causa de um alimento vencido. Tá bom? 11 horas e 10 minutos, a gente está ligado com você? Você está ligado comigo? Eu estou ligada com você. Você está ligado comigo? Você está ligada comigo? Ou ligado comigo? Ontem à noite, dois incêndios destruíram completamente duas casas. Em zonas distintas da cidade, viu? Um dos casos foi criminoso. Quem conta a história, Valdir Adriano? Foi tudo muito rápido. A gente estava aqui no beco, eu e meu esposo parado, quando a gente viu a fumaça. Começou a fumaça e a gente chamou o morador de baixo, que tem um estabelecimento aí embaixo, a gente chamou ele, né? Aí quando ele pegou a escada e subiu na janela em cima para ver o que era, e a gente já viu que era o... que vinha um fogo mesmo. Aí foi quando eles de embaixo já começaram a arrombar a porta, arrombaram a porta e a janela em cima. E a gente chamou os vizinhos, e nisso que os vizinhos vieram, e eu saí correndo para chamar o corpo de bombeiro e a polícia acionar. Foi uma correria na hora? Foi a correria na hora. O pânico tomou conta da população, que dormia na hora que o incêndio começou. Era por volta das dez e meia da noite, quando uma força-tarefa foi montada pelos próprios moradores. O incêndio se concentrou em uma kitnet, localizada no Beco Bom Jardim, na Compensa 2, zona oeste da capital. Foi quase uma hora de combate ao incêndio. As chamas tiveram início aqui nessa kitnet, que fica nesse Beco da Compensa 2. O fogo logo se alastrou também para a parte superior desta casa. Foram os próprios moradores que deram início à extinção das chamas, utilizando baldes e também mangueiras domésticas. A residência era de propriedade de José Francisco Lima da Silva. Ele saiu do local após a chegada da polícia. É um senhor de 52 anos que sofre de uma doença que é a acumulação compulsiva. Pelo que deu para ver no quarto, lá as imagens tinham bastante entulho, muitas coisas entulhadas, o que provavelmente aconteceu aí o incêndio de forma rápida. Tem muitos fios também, de maneira errônea, colocados na casa lá. Enfim, acredito que tenha sido isso. O quarto é pequeno, eram várias coisas entulhadas. E aí, graças a Deus, não houve vítima fatal, ele não estava no local no momento. Os militares tiveram dificuldade para atuar no sinistro, pois além do local ser de difícil acesso, o entulho alimentava o fogo e obstruía o caminho. Uma dificuldade maior foi justamente fazer a parte de rescaldo, combate ao rescaldo juntamente. Normalmente nós fazemos separados, primeiro faz o combate, depois efetua-se o rescaldo. Mas infelizmente, como era um local onde tínhamos muitos materiais queimando em profundidade, então foi necessário efetuar tanto o combate quanto o rescaldo junto. Mas graças a Deus, logramos o êxito ali e sem vítimas no local. Ao mesmo tempo, na zona sul da cidade, um outro incêndio destruía um barraco improvisado nesta praça da Rua Lourenço da Silva Braga, no Educandos. O dono era um idoso conhecido apenas como Seu Chagas. Assim como no primeiro caso, ele também juntava entulhos. Ele vivia no local com cães e gatos. Segundo testemunhas, o sinistro foi criminoso. A motivação é desconhecida. Até a extinção total das chamas, os animais de Seu Chagas ficaram no local, aguardando o retorno do idoso, o que não ocorreu até o início da madrugada. 11 horas e 13 minutos, todo mundo sabe o motivo. Se o senhorzinho guardava entulho e juntava um monte de cachorro, tem gente que não gosta de cachorro, tem gente que não gosta de gato, não vai querer aquele monte de entulho ali pela pracinha, onde está todo mundo ali também circulando. Mas não dá para ficar fazendo casa onde, infelizmente, não é apropriado para se fazer. Agora, o que a gente chama a atenção aqui é mais um incêndio no Educandos, né? A gente vê aqui mais um pessoal do Educandos vivendo mais um dia desse terror. É uma tristeza isso. 11 e 14, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado comigo, porque quem vai trazer um recadinho para você agora é o Emerson Santos. Oi, Emerson. Se você, assim como eu, que não consegue desgrudar de um celular e da internet, mas com esse serviço de internet ultimamente, hein? Olha só, eu tenho um recado muito especial para você e toda a sua família. Você que está procurando uma internet de confiança, então chegou, porque chegou agora! E a SAT, internet via satélite, de 6, 12 e 24 mega a partir. Olha o preço, R$ 119,90. Se liga aí, você que mora em Manaus, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo! Tudo isso pertinho de você. Internet via satélite de confiança para a sua casa ou sítio, área urbana ou rural. Se tem céu, tem sinal. Então não perca tempo e ligue agora ou mande um WhatsApp para o 984640965984527384. Atendimento 24 horas e agora é com você. Corre para a luz! Márcia, contigo! Obrigada, Emerson. Olha só, depois da oitava maior cheia do Rio Negro, o Rio passou três dias seguidos descendo o nível. Será que é o início da vazante? Quem conta para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. Olha só, é isso mesmo. A cheia desse ano preocupou bastante a população, principalmente quem mora no interior do Amazonas e também quem mora nos 15 bairros atingidos pela cheia deste ano. O nível do rio registrou 29,42 metros. Essa foi a máxima registrada em junho deste ano. Agora o rio começa a descer e a preocupação fica com a seca. Eu estou aqui com o seu Valderino, que vai falar um pouquinho para a gente. Tem uma previsão, de repente, de como vai ser a seca deste ano, seu Valderino? Não, ninguém pode dizer realmente o que poderá acontecer, porque o ápice da vazante ocorre em meados de outubro e início de novembro. E nós estamos ainda no início da vazante. Então, isso é impossível a gente dizer alguma coisa, fazer alguma previsão. O que nós temos que fazer, como fazemos sempre, é o acompanhamento diário, a leitura diária, o acompanhamento, e esperar um pouco, alguns meses aí, para se ter pelo menos uma noção do que poderia ocorrer. Nós podemos dizer que realmente o rio hoje está em uma cota de 29,28, contra a máxima 29,42, ou seja, o rio já abaixou cerca de 14 centímetros. Muito obrigada, seu Valderino. Então, é isso. A gente vai ficar acompanhando aí como é que vai ser a vazante deste ano. Volto com você no estúdio. Obrigada. Falou a régua humana do Rio Negro com a Bárbara Mitoso. Seu Valderino está lá a vida inteira. Ele, mais do que qualquer pessoa, sabe como é que é o funcionamento do Rio Negro, como é que é esse ritmo do Rio Negro. Inclusive, antevendo grandes cheias e antevendo também grandes vazantes. Ele sabe de tudo com relação à cheia, máxima cheia, baixa, a vazante do Rio Negro. Quem sabe é esse homem que falou com a Bárbara Mitoso. Então, o que ele diz para mim? Para mim, pelo menos, é lei. Vamos para Manacapuru? Lá em Manacapuru, a cheia já atingiu cerca de 29 mil pessoas. O nível já diminuiu cerca de 15 centímetros. Quem traz os detalhes é o Sostenes Júnior. 20 metros e 22 centímetros. Foi o nível máximo do Rio Solimões na enchente deste ano. A marca foi registrada no último dia 22 de junho e, de lá para cá, o rio já baixou aproximadamente 15 centímetros. Desde o ano 2000, essa é a terceira maior cheia já registrada pelo Rio Solimões, que ficou atrás apenas dos anos de 2014 e 2015, quando o rio atingiu a marca de 20 metros e 73 centímetros. Em Manacapuru, cerca de 29 mil pessoas foram atingidas pela enchente, nas zonas urbana e rural do município. 11 mil metros de pontes foram construídas em 52 ruas de 11 bairros. Quem foi afetado pelas águas explica as dificuldades. Nesse período de enchente, a gente tem uns problemas aí, né? Como você está vendo aí, a gente tem que colocar, suspender os desestrados para não molhar a água, pegar a mercadoria e molhar, né? Tem algumas mercadorias que não podem estar perto de água. E, dependendo disso, é só mesmo o movimento, né? Que cai, chega a cair, a gente depende do produtor, do interior. E, nessa época, o produtor não tem produção, né? Ele vem, vende a produção, compra. Com a gente aqui, a gente vai passando, né? Nenhuma ajuda humanitária aos atingidos pela cheia foi enviada, nem por parte do governo federal, nem por parte do governo estadual. Porém, a Defesa Civil do município informou, por meio de nota, que até na primeira quinzena de julho, as famílias afetadas pela cheia estariam recebendo essa ajuda. Sostene Junho, de Manacapuru, para a TV, Entendo. Obrigada, Sostene. A gente vai continuar no interior do estado. Dessa vez, eu vou trazer informações sobre uma agressão registrada por câmeras de segurança. E, infelizmente, quem agrediu foi a polícia militar, homens da polícia militar, que agrediram um homem no município de Tefé. A vítima foi transferida para a capital e com a cabeça bastante machucada. Se eu não me engano, eu ouvi lá na reportagem do Valdir Adriano que ele teve traumatismo ucraniano. Vamos conferir na reportagem. No porto de Manaus, a indignação dos familiares. O sentimento, na verdade, é de revolta. Esse é o sentimento que nós estamos sentindo no momento. É revolta mesmo, entendeu? Só esperamos que façam justiça. O autônomo chegou em uma lancha que veio de Tefé, município que fica a 522 quilômetros de Manaus. Por lá, uma passeata foi realizada em protesto pelo ataque que a vítima sofreu. Ainda com a cabeça enfaixada, Júlio dos Santos Mendes, de 30 anos, foi transferido para um hospital da capital, onde foi submetido a uma bateria de exames neurológicos devido aos traumas que sofreu na cabeça. O homem foi agredido no último domingo por uma dupla de policiais militares que não estava de serviço. Os soldados Jason Batalha e Fabrício foram flagrados pelas câmeras de segurança da loja, de conveniência, onde o caso aconteceu. Notem que os militares agridem o autônomo com socos, chutes e até capacete. Um dos policiais chega a apontar a arma para Júlio, que não reage em nenhum momento. A vítima foi ao local com a esposa para comemorar oito anos de casamento. Este amigo do rapaz, que preferiu não se identificar, não entende o porquê das agressões. Segundo ele, não é o primeiro caso envolvendo PMs no município. É lamentável essa situação que aconteceu, que isso aí não é de hoje. Vários policiais fazem isso aí e os comandantes não tomam providência. A gente espera que eles tenham um pouco mais, tomem de conta dessa situação e procurem resolver. Em nota, a polícia militar informou que já abriu um procedimento administrativo para apurar todas as informações sobre o fato. O advogado da vítima também já formalizou a denúncia na corrigidoria contra os dois policiais militares. Os policiais foram afastados das atividades regulares. Olha, aqui a gente vai fazer aqui uma situação rapidamente aqui, antes de eu chamar o Emerson, o Emerson já está pronto no Minuto Oferta. Estava perguntando da Meire aqui, houve alguma manifestação dos dois policiais para que eles explicassem o motivo que teria causado essa explosão de violência, essa explosão de criatividade, de agressividade, ou melhor, que a gente vê no vídeo. Eu posso aqui pensar em uma série de circunstâncias, inclusive na possibilidade, eu estou pensando sozinha aqui, viu minha gente? Ninguém disse nada para mim não. De porventura, a vítima ter dito qualquer coisa para os policiais e por isso eles teriam reagido daquela forma. Ainda assim, eles não estavam sob ameaça, eles não estavam sendo agredidos pela vítima. A vítima estava sozinha, ela e a mulher, e ainda assim os dois homens agrediram covardemente. Vou falar covardemente, porque é diferente de estar mano a mano aqui, um contra um, e dizer afasta aqui, vamos resolver nós dois. E dois ao mesmo tempo baterem em uma só pessoa. Independente da circunstância, independente de quem disse o quê, se houve desaforo ou se não houve. E para piorar, um deles estava armado e chegou a apontar a arma para a vítima. Ou seja, num rompante de raiva, ele além de maltratar, de espizinhar, de bater, ainda ameaça a vida de outra pessoa. É aquela velha história que eu digo aqui sempre, toda profissão, aquele cesto bonito de maçãs bonitas, vermelhas, de contos de fadas, são os profissionais. Sempre tem maçãs podres no cesto bonito. E isso é em qualquer área. E eu posso falar, pode ter no jornalismo, pode ter na advocacia, pode ter na magistratura, na promotoria, pode ter em qualquer lugar. Tem os profissionais que são show de bola, que são profissionais por missão, mas tem maçã podre no meio. E isso eu falo agora com relação à polícia militar. A polícia militar que é aplaudida sempre aqui no programa, sempre prestigiada por mim, por toda a equipe, mas infelizmente dentro da profissão também tem aquelas pessoas que a gente tem que questionar se realmente estão ali por missão ou se estão ali, sei lá, por que motivo. Mas isso não é missão para mim. Independente do que pode ter acontecido antes, você está vendo a mulher ali desesperada, apartando, tentando tirar o cara e os policiais, os funcionários ali da polícia militar batendo sem piedade, com capacete, chutando uma pessoa que já está no chão sem reação nenhuma. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Bem que meu pai diz assim, não chutei quem está no chão. Nunca chutei quem estava no chão. Quem está no chão não tem que ser chutado. Isso não é hombridade, isso não é correção, isso não é ser macho, ser corajoso, isso não é ser covardia. Pronto. 11 horas e 25, agora sim. Emerson, está pronto? Confirma comigo. Emerson Santos, Minuto Oferta. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Olha, eu estou aqui na unidade do Japi, nessa mega loja onde você vai encontrar de tudo. mês de aniversário e você sabe, muitas ofertas e promoções. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de quê? Dia de fraldas. Atenção, papai. Atenção, mamãe. Vamos economizar? Vamos comprar? Vamos aproveitar? Então, taca na tela aí essa primeira oferta e promoção. A fralda descartável creme jumbinho, R$ 9,99. Mas nós temos a fralda descartável pompom, a proteção 12 horas, R$ 10,99. Tem mais ofertas e promoções pra você. Essa turma da Mônica jumbinho aí, ó. De R$ 13,99. Temos mais ofertas e promoções aqui pra você. A toalha, umedecida aqui, ó. R$ 5,99. Tem um lenço também de R$ 2,99. Olha o mundo de fralda, gente. Onde você vai encontrar aqui no Baratão da Carne, em todas as unidades. Hoje é a quarta da fralda. Agora, atenção, muita atenção pra você que quer pagar as suas compras. Você tem a comodidade, a facilidade também em até 3x sem juros nos cartões Visa, Mastercard e também no Cartão Baratão da Carne, que você pode tirar aqui mesmo, agora. É só trazer o seu RGCPF, comprovante de residência e também, é claro, comprovante de rendimentos, que na hora você já sai com o Cartão Baratão da Carne. Vem pra cá, você também. Não perca essa oportunidade. Quarta-feira da fralda, é claro. Só que, ó, no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Segura aqui, ó, volto dali, ó, pra falar de carnes na super oferta e promoção. Contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, que sempre traz um super recado e uma dica de economia pra você que assiste o programa da Comunidade, com várias opções de consumo pra você comprar em lugares baratos, com várias promoções. O programa da Comunidade tem o quê? Comunidade. A denúncia da Comunidade de hoje vem aqui dessa... Olha só o que eu vou trazer pra você. Idosos lá da rua Oscar Romero. Idosos caindo na rua, mulher com problemas de pele e moradora que não quer mais, que paga IPTU, mas não tem nada de infraestrutura no bairro. Essas são apenas algumas dos problemas, das dificuldades enfrentadas por famílias do Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. E eles estão passando todas essas dificuldades nesse momento e não é a primeira vez que a gente traz denúncia lá do Terra Nova, não é a primeira vez que a gente traz denúncia na Zona Norte da cidade. A Patrícia de Paula foi lá conferir e traz os detalhes. A nossa rua tá toda, tá um completo abandono. Tá toda esburacada, do começo até o final, essa parte daqui. Fizeram a parte de cima, mas não fizeram a parte de baixo. A rua é essa, Oscar Romero, no bairro Terra Nova. E a indignação da dona Luziette é porque ela, como todos os moradores da comunidade, paga IPTU. Aqui nesse pedacinho, só nesse pedacinho, nós temos quatro bueiros. Cada uma esquina dessa tem um bueiro, fora que tem um bueiro enorme lá no fundo. E que quando ele vem, vai tudo pro fundo aqui, porque nunca teve. Não tem meio fio, não tem asfalto. Então nós estamos aqui num completo abandono. Esses são os bueiros abertos, que estão causando diversos transtornos para a comunidade. Essa senhora conta que eles são os responsáveis pelos inúmeros insetos de um local e pelo problema de pele, que tem tirado a tranquilidade dela há três meses. Minha casa é a última ali, ó. Aqui daqui fica tudo alagado. Eu não tenho pra onde ir, eu tenho que morar aqui mesmo, porque o que é meu, eu vou pra onde. E não para por aí. Esse terreno que virou uma lixeira a céu aberto está abandonado, mesmo com placa de venda. Segundo os moradores, tem dias que fica lotado de lixo. A rua fica constantemente assim, com esse lama-sal. Tudo porque não tem aí o asfalto. Por isso que quando chove, aí assim, ó, acentua muito mais os buracos e a lama fica bem aparente. Algumas pessoas têm caído aqui, exatamente nesse trecho, principalmente idosos. Aí o jeito é fazer assim, os moradores se juntam, eles quebram alguns tijolos e vão colocando aí em cima dos buracos pra ver se ameniza também essa queda e pra ver se para com essa lama-sal na frente das casas dos moradores aqui do bairro. O que eles mais desejam é o direito de ter uma rua que ofereça dignidade para as famílias que moram no local. Toda vez é isso. Quando a gente fala de infraestrutura, tá o morador lá dando o jeito dele pra poder resolver o problema. Aí toda vez eu falo daquele assunto que é chato, que é a carga tributária do Brasil. O Brasil paga quatro meses de tributo em cada rendimento nosso aqui. Todos os doze meses que a gente trabalha, os doze meses que a gente trabalha, quatro meses são revertidos para tributos, para pagamento de tributo. E por aí vai. IPTU, ICMS, ISS, quando você vai comprar alguma coisa, tem lá IPIs, tem imposto de produtos industrializados, imposto de importação. Eu falo no geral, todo mundo que compra alguma coisa, todo mundo que usa alguma coisa vai pagar imposto embutido e acabou. E esse imposto não é vinculado. Quando a gente paga o IPTU, a gente não quer dizer que aquele dinheiro que a gente pagou o IPTU vai pra rua. Mas tem uma parte do orçamento federal, estadual e municipal que tem que ir sim pra obras, tem que ser convertido pra obras públicas. E quando a gente fala do município, fala do asfaltamento, que é a competência do município. É um absurdo a gente ver gente adoecendo por falta de infraestrutura. Eu sempre digo pra você que quando a gente fala de infraestrutura precária, a gente fala de política pública de saúde. É gente doente. Porque não tem um saneamento básico. Porque não tem uma rua asfaltada decente, decentemente. Absurdo. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif disse que vai mandar uma equipe ao local pra avaliar as circunstâncias lá da rua Oscar Romero. 11h31, tem mais Emerson. Emerson Santos, Minuto Oferta. Pois é, já estou de volta aqui no programa da Comunidade. É claro, no baratão da carne, barato mesmo pra você. Agora nesse setor, gente, que é o setor de açougue. Picadinho misto, R$ 10,99. Carne com osso, R$ 9,99. Tem mocotó regional de R$ 4,99. Cupim bovino, R$ 14,99. Carne pra guisado com osso, R$ 9,99. O osso pra sopa, R$ 4,99. Bife misto, R$ 18,99. A bisteca de costela, R$ 13,99. Por isso, está todo mundo aqui comprando, aproveitando. Hoje é quarta-feira, quarta-feira da economia pra você. Mês de aniversário do baratão da carne. Você sabe que você encontra aqui grandes ofertas e promoções. É claro, muita promoção, hein? Pra você, nossa telespectadora, correr pra cá e aproveitar. Eu estou aqui no JAPI. É claro, o endereço certo da sua economia aqui no baratão da carne. Agora com um detalhe, que nós temos também três vezes nos cartões. Que você pode pagar todas as suas compras em três vezes nos cartões. E também tirar o seu cartão baratão da carne. Todo mundo aí, os clientes comprando, aproveitando, conferindo também. E temos aqui o festival de suíno, paleta, bisteca, joelho e pernil de nove. E noventa e nove. Essas ofertas e promoções, hoje está especial aqui no baratão da carne, barato mesmo pra você. Por isso que eu canto. Baratão da carne, barato mesmo pra você. É gostoso da Cita. Ela tem recado. Está todo cheio de gracinha, né? Mas eu vou aproveitar que está aí tirando onda comigo e vou dizer pra vocês que estão em casa. E pro Emerson também, que tem uma chance imperdível pra vocês que estão aí, pro Emerson, pra mim, pra todo mundo. Quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários e uma carreira bem sucedida? Então você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan você vive o idioma. É uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos. Tem cinema, onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem cooking class, pra você aprender preparando, criando, saboreando. Olha só que show! Tem eventos culturais, onde você pode fazer intercâmbio também, acreditem. E aprimorar o idioma no exterior. Já pensou que quer fazer intercâmbio e ir pra lá viver a cultura? E mais, todos os professores do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Então aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 bolsas integrais pra inglês e espanhol. Aproveite, faça sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. E olha, tem Aslan no Aleixo, na Cidade Nova e na Grande Circular. Aslan, seu mundo começa aqui. Eita, inglês é o amor da vida da pessoa. 11h34, olha o que eu vou trazer pra você agora. Um carro que estava a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. perdeu o controle, causando um transtorno lá na Grande Circular. Quem foi lá conferir e ver o que foi que aconteceu na hora? Foi a Bárbara Mitoso. Bárbara Mitoso, conta os detalhes pra gente. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde desta terça-feira, aqui na Avenida Grande Circular, na zona leste de Manaus. Um carro que estava a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, perdeu o controle, aquaplanou e acabou atingindo um poste de iluminação pública, destruindo a frente de um estabelecimento comercial e também acabou invadindo outro estabelecimento comercial, que foi essa metalúrgica. Eu estou aqui com uma proprietária que não estava no local, na verdade, infelizmente, acabou acontecendo isso com o seu estabelecimento. Isso, eu tinha acabado de sair, desci com a minha neta que tinha começado a chuviscar e deixei ela lá embaixo na casa. Quando eu vi, foi só o barulho, aí o meu filho já pulando, né, aqui pelo lado com o meu cunhado. E tá aí o estrago que fez, né, destruiu tudo, até encomendas que tinha pra gente entregar hoje, aí vai ficar tudo parado por um bom tempo, né. Aí eu quero ver, né, o que vão fazer pela gente, né, porque a gente não tem dinheiro pra repoupar, fazer tudo isso de volta pra entregar pra cliente, porque são mercadorias que já estão pagas, só pra gente entregar. É isso, no momento do acidente tinha um funcionário aqui dentro, mas ele, graças a Deus, não ficou ferido. E também dentro do carro, que estava a serviço da CENSA, tinham dois funcionários, o motorista e mais uma servidora, nenhum dos dois também ficaram feridos. Então é isso, volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, o prejuízo foi só material, mas foi um prejuizão, viu, só pra dizer. Olha só, gente, todos os dias a gente conversa com você que tá aí do outro lado, sobre o consumo de drogas, a gente fala sobre o tráfico de drogas, inclusive todos vocês me veem muito indignada com relação a esse crime que destrói tanto as famílias. Cerca de 3,8% da população brasileira é usuária de entorpecentes. A idade varia entre 15 e 64 anos. Com o Amazonas sendo uma rota de tráfico de drogas, o comércio e o uso de entorpecentes é muito mais visível e muitas vezes aos olhos de todos a céu aberto. A movimentação em meio à área de mata é intensa. Subindo e descendo é uma movimentação bem estranha, entendeu? Homens e mulheres fazem o uso de drogas em via pública. À luz do dia, nada inibe os usuários, nem mesmo a presença da polícia. Tudo isso acontece bem ao lado de uma escola estadual. Tá desse jeito, né? Já a polícia vem, bota pra correr. Aí, de noite, quando a polícia não passa aqui, vai começar a juntar a gente aí, de novo. O problema com entorpecentes no Brasil é antigo e atinge 3,8% da população entre 15 e 64 anos. No Amazonas, desde a década de 70, o estado é rota do tráfico internacional de drogas. Vidas principalmente da tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Nesta área da zona leste da capital, o comércio de entorpecentes é intenso. A quantidade de usuários aumenta todos os dias. Segundo populares, além do uso de drogas, constantemente pessoas são assaltadas nesta rua. Moradores já ficam com medo de passar por aqui. Que não pode passar uma pessoa com celular, alguma coisa aqui, com esse pessoal usando droga aí, é pedir pra ser roubado. Eles ficam queimando fio aí pra trocar por droga, essas coisas. E é isso aí, a polícia tem que dar um jeitinho neles aí, expulsar aí daí, pra poder melhorar a situação de quem passa a pé, né? Que, no caso, eu tô passando de moto, não corro tanto risco. Milhares de pessoas trafegam nessa via todos os dias. O que elas não sabem é que aqui próximo existe um mundo invisível. Um lugar que já até recebeu o nome de Cracolândia. Um problema social de difícil solução. Pessoas que insistem em frequentar esse local para consumo de entorpecentes, na sua maioria são moradores de rua. usuários crônicos que apresentam ali alguns sintomas de doença mental devido ao consumo excessivo da droga. Então, mesmo com o patrulhamento constante e com a retirada dessas pessoas, retirada, vamos dizer, pacífica, eles acabam retornando. E isso mostra que não é somente um problema de polícia, mas também um problema de saúde e de assistência social. Este ano, o governo federal sancionou uma lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos. Sem a necessidade de autorização judicial. Alguns psicólogos e assistentes sociais criticam a internação compulsória. Outros acreditam ser um pontapé inicial para a mudança de vida dessas pessoas. Eu vejo essa lei como esse pontapé inicial, como esse ponto de partida para olhar essas pessoas que realmente estão precisando de ajuda. E aí, lógico, depois vem toda uma continuidade para que realmente seja possível salvar essas pessoas que são vítimas de um sistema. E quando a gente olha para o sistema de apoio para salvar as pessoas que vivem um processo de adicção e de drogas tão pesadas, e a gente olha para o sistema que tem por trás, que é o tráfico, que é uma mega estrutura. Então, é como se a gente tivesse uma balança meio que desigual. Para que a lei seja aplicada, é necessário uma avaliação médica e um trabalho em conjunto do município e do estado. A gente precisa, dessas pessoas que estão na rua, pensar em serviços que contemplam essa demanda. A gente, quando pensa nos serviços, a gente pensa em rede, que é a rede de atenção psicossocial, que são ações voltadas, uma rede instituída pensando em vários serviços de densidade tecnológica diferentes, e que envolve tanto serviços do município como serviços do estado. E, para isso, para a gente pensar em momentos da vida da pessoa, a pessoa que já está na rua, usando droga, a gente também tem um dispositivo chamado consultório na rua, que esse é de gestão municipal. Então, esse consultório na rua trabalha sobre três perspectivas, que é da atenção básica, das pessoas que fazem uso de álcool, e das drogas, e da saúde mental. Esse consultório, ele é um disparador, na verdade, de acesso e garantia de serviços, ou outros que a gente já conhece, que é a atenção básica, ou serviços especializados de saúde mental, e que a gente também conhece como o CAPES-AD, e tem a Policlínica, que é do estado. A Gilberto Mestrinho, que também tem uma equipe, que faz acompanhamento AD. Quando a gente fala AD, é álcool e outras drogas. Não sou especialista de nada, aliás, sou especialista na área jurídica e direito público, mas com relação a esse assunto que a gente está lidando hoje, obviamente, qualquer opinião que eu trave aqui, ou coloque aqui na mesa, para a gente discutir, para a gente conversar, inclusive, eu quero que coloque uma enquete agora, lá no Facebook, se o pessoal de casa é contra ou a favor da internação compulsória. Mas, infelizmente, tem usuário de drogas que está tão louco, que não tem nenhum momento de clareza mental, não tem nenhum momento de sanidade, para poder opinar acerca da própria vida. Esse cara, ou essa mulher, não tem condições de decidir nada a respeito da própria vida. E a internação compulsória, muitas vezes, é a única saída para trazer essa pessoa à realidade, pegar a família com muito carinho, com muito amor, para dizer para elas em que situação que ela se encontra. Você está assim, nós tiramos você da rua, a situação é essa, assim, assim, e você, infelizmente, está doente. Vamos tentar te tratar. A adicção não é uma sem-vergonhice. A adicção é uma fraqueza, uma fraqueza tão forte, que a pessoa, para poder sair da adicção, não é fácil, não. E eu vou dizer por quê para você que tem do outro lado. Quando o indivíduo chega ao ponto de usar drogas rotineiramente, ele já se debateu muito com ele mesmo, dizendo que não é, que está errado, que não tem o que fazer, que isso, que aquilo. Se esse indivíduo não teve disciplina, compostura, força para não entrar, para sair, para exigir tudo aquilo que ele não teve lá no início, e em dobro, então não é fácil cuidar de uma pessoa adicta. A gente vê famílias, eu conheço gente que está a vida inteira com gente que usa droga desde os 13 anos de idade, hoje já está com 40 anos, e infelizmente não teve nenhum dia sóbrio. e a família está numa mazela, numa tristeza, num sofrimento. A mãe, antes de todos, está lá agarrada, revoltada, triste. Vamos para a enquete no Facebook. Cadê o que está dizendo lá no Facebook? Sim, sou a favor. Pode botar meu voto aqui, por favor, tá? Clica aqui no sim, sou a favor. Sou completamente a favor. Completamente a favor. Tem que ter internação compulsória sim, para a pessoa poder voltar um pouco a real, e aí a família intervir, conversar, e tentar chegar num ponto. Aí é o problema. O diretor Ivan Nascimento está me dizendo aqui, mas e aí, se for a favor de estrutura, o município tem estrutura, isso é questão de política pública de saúde. está na Constituição, da nossa Constituição Federal. A saúde é dever do Estado e direito de todos, está lá na Constituição. É direito de todos e dever do Estado que se crie a estrutura. Que o país deixe de ser tão corrupto, deixe de desviar tanto dinheiro, para cuidar de quem está doente, quem está no espectador da linha do programa, vamos ouvi-lo? Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia a você que está ouvindo o programa da comunidade, está aqui ligando para poder participar, porque a gente para o que está fazendo, para ouvir o telespectador. O que você acha dessa história toda? Olha, o que eu acho que sim, que aí tem que ter, porque isso aí é saúde, pessoas tão doentes. Tanto isso é uma doença gravíssima, que afeta toda a população, toda a sociedade. Infelizmente, muita gente não vê crime, vê como crime. É crime? Pode ser crime, sim. Mas é uma doença contagiosa, de várias pessoas, várias famílias foram destruídas, mas o nosso governante, infelizmente, não vê como os desordos. Só é faz de conta. É na saúde, é na educação, é nesses pessoal aí, jogados fora, desprezados, é o povo sendo roubado, mas é uma coisa jogada fora, porque você pode ver o que a manobra já está fazendo para a população, que não é nem esse caso aí, eu não quero nem entrar em detalhes, mas eu quero dizer que vocês estão de parabéns por puxar esse fato, que é tão gravíssimo, que ninguém cuida, cuida de buraco, de rua, mas não querem cuidar da sociedade. Parabéns pelo programa, por puxar, e leva em frente isso, para outras emissoras ter vergonha na cara, e também ajudar. E isso é tão grave, tão grave, que a maior espina sai dessas pequenas coisas que o pessoal tenta que isso não é nada. Telespectador participando, obrigada pela audiência, muito obrigada por ter falado com a gente, isso é tão grave, tão grave, que nessas imagens, nessas imagens que a gente está vendo agora aqui, não, sabe o que está faltando nessas imagens? Sabe o que está faltando nessas imagens? As lágrimas das mães, as lágrimas dos pais, as lágrimas dos irmãos, para esse pessoal chegar nesse ponto de ir para a rua desse jeito, a mãe já suou muito a camisa, o pai já suou muito a camisa, já teve irmão e irmã que já pediu, já rogou, já implorou, e ainda assim, o usuário de drogas não consegue sair da merda que ele está. Desculpa aí o diretor e o pessoal que está ouvindo aí, viu? Não consegue sair do buraco que ele cavou para si mesmo. Não consegue. Tem um falapolvo também, tem um pessoal na rua aí que vai responder a pergunta. Qual foi a enquete, hein, Meire? Qual foi a enquete que foi para a rua? Vou ter que ler aqui que ali está cortando a metade, eu não consigo enxergar ali, ó. O que é que precisa ser feito para poder evitar? Seria a falta de cuidados da própria pessoa ou falta de projetos para ajudar na orientação? Vamos ouvir o que o pessoal da rua tem para dizer e eu que sou cidadã também vou ajudar aí nessa resposta. Vamos ouvir. Márcia, é o seguinte, olha, na minha opinião falta investimento mesmo porque tem tantos jovens desempregados e caindo nas drogas porque não tem opção, entendeu? De trabalho, de uma outra perspectiva para a vida. E se tiver mais investimento dos governos, tanto municipais, estaduais ou federais, com certeza essas crianças ou esses jovens, esses adolescentes vão, tipo, partir para um futuro melhor em busca de sonhos, objetivos e alcançar coisas melhores na vida, com certeza. Olha, Márcia, assim, eu acho que é, às vezes, incentivo da família, falta de emprego, mente fraca e a pessoa acaba caindo nesse mundo e muitas amizades também ruins, entendeu? Que vai puxando a pessoa, a pessoa vai se decaindo, vai se deixando levar e acaba que se deixa levar, né, para esse mundo e se perde. Márcia, minha opinião sobre o problema das drogas aqui no nosso estado, na verdade, é decorrência de falta de trabalho de muitos também, aqui no centro, principalmente, se vocês observarem, é uma área bastante grande e a gente passa tanto qualquer hora do dia, de manhã, de tarde e noite, a gente vê muitos adolescentes usando drogas aqui. A gente tem duas opiniões aqui, primeiro, uma opinião aqui da telespectadora que disse, mente fraca e o nosso cidadão que está aqui, o Leão, que disse assim, tem gente que tem predisposição para ser viciado. Realmente, quando um ou pai ou a mãe são alcoólatras ou usuários de drogas, a criança, o filho já nasce com predisposição genética para desenvolver aquele vício. é o mesmo cálculo feito para diabetes, para hipertensão, já que nós estamos falando de uma doença, a adicção é uma doença. Vou repetir o que eu já falei, inclusive falei no canal, ontem, no canal, no vídeo novo que eu coloquei lá no canal, sobre um especialista, um médico, que falou o seguinte, todos nós que temos ascendentes, pais, mães, avós, com doenças como hipertensão, diabetes, nós temos, nós nascemos com uma arma dentro da gente, um revólver. Se a gente botar bala na arma, ela vai atirar e vai nos matar. Se a gente não colocar bala na arma, ela vai ser inútil a vida inteira. Então, se você tem predisposição a ter diabetes, se o pai ou a mãe tem diabetes, se o pai ou a mãe tem hipertensão, nós somos fadados, nós já nascemos com o nosso destino escrito? Claro que não! Nós só vamos desenvolver essas doenças se tivermos os mesmos hábitos que os pais têm. A gente passou a vida inteira vendo o pai comendo sal, vendo o pai comendo demais, a mãe comendo demais, sem comer salada, sem comer frutos, sem praticar exercício físico, aí eu tenho predisposição genética. Fiz a mesma coisa que eles a vida toda. Eu vou ter o quê? A diabetes, a hipertensão? E o uso de drogas é a mesma coisa. Mesmo que você tenha predisposição genética, você tem o seu poder de escolha, de dizer não. E se você, dentro da sua rotina, já sabe que é uma pessoa que não consegue cumprir meta, que não consegue ter disciplina, que não consegue fazer as coisas acontecerem, que não consegue realizar seus objetivos, não vai se meter na droga porque você não vai conseguir sair. Pronto! É um cálculo, é matemática. Se você já tem uma predisposição a não ter disciplina, a não ter rotina, não conseguir obedecer a ordem, não conseguir determinar sua automotivação, se você entrar na droga você vai sair como dela. Se você não tem para trabalhar, você não tem predisposição, disciplina, ordem, organização na sua cabeça para poder estudar, para concluir suas metas, seus objetivos, quem vai te tirar das drogas? Só quem pode tirar a pessoa da droga é ela mesma. Então, tem sim influência, nosso país é o país que não tem oportunidade de emprego, nosso país é o país que a educação ainda está precária, não tem saúde para todo mundo, mas nem todo mundo que está sem saúde, nem todo mundo que está desempregado vai virar usuário de drogas. Vamos pensar aqui o número para poder entender. A matéria começa com 3,8% da população, falei isso aqui antes de chamar a reportagem, 3,8% da população hoje equivale a 8 milhões de brasileiros, considerando que a população hoje são de 209 milhões de brasileiros, nós temos 8 milhões de brasileiros usuários de entorpecente hoje. E não tem pai, não tem filho, não tem mãe que tire o usuário das drogas da vida se ele não quiser, infelizmente, se ele não quiser ninguém salva. 11 horas e 52 minutos, Emerson Santos, Minuto Oferta. Agora é comigo, Minuto Oferta, diretamente da drogaria mais barata do Brasil, para você, ó, comprar, 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 olha aí, ó, a farmácia mais barata do Brasil, aqui na Torquato Tapajós, eu estou falando de ultra popular, essa mega loja, é mega loja mesmo, viu? Temos dois endereços, na Dijalma e também aqui na Torquato Tapajós. Espia só, espia só o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar perfumaria, medicamentos, tudo, tudo, eu falei tudo, em um só lugar. E tem mais, viu? Não é promoção, não, é o preço certo, é o preço correto e é o verdadeiro rasga preço. Eduardo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Realmente, ele não mentiu quando ele disse que aqui não tem promoção, aqui é preço baixo, de verdade. Você que está com a tua receita, você que faz uso de medicamento contínuo, temos dermocosméticos, antibióticos, remédio controlado, você que faz uso de medicamento controlado, tem algum parente, vem conferir nosso preço, nós temos tudo em medicamento controlado, antibiótico e dermocosmético. Tem também os preços baixos aqui que você vai conferir agora, a partir de agora, senhoras e senhores, o nosso rasga preço. É comigo a bronca, aqui ó, Maxalgina Gotas, 20 ml, 8,99, está saindo a 1,99, a 1,99, gente, vem comprar, vem comprar, até as revendas, estão vindo com a gente, a minha vitamina C aqui, de 1 grama, efervescente, sem açúcar, até diabético, pode tomar, está vendo aqui, você que é diabético, dieta especial, vem comprar comigo, de 24, você sabe que ela é cara, ó, de 24, e 34, e 99, 4, e 99, aqui tem uma especial para você, essa aqui é especial. Agora aguenta aí, que é o seguinte, você está precisando de colágeno, está precisando mesmo? Eu tenho certeza que está, e você está pensando, poxa, mas é muito caro, então presta muita atenção, e prepare o seu coração. Ó, vitamina, com colágeno, e reforço de selênio, você vai pagar, três frasquinhos, dois frasquinhos, com 30, e vai levar três, de 133,13, 133,13, por 59,99, gente, não vai pagar nem a caixinha, ó, 59,99, vem conferir, até a concorrência, vai querer comprar, neurotabs, com selênio, e colágeno reforçado, você paga por 60, e leva 90, vitaminas e minerais, agora para aquele, que está precisando, até a tampa de cobrinha, está aqui ó, as vermes, ó, é o Rian, o Rian, aqui Rian, vem conferir aqui comigo, remédio para vermes, aqui já tem a vitamina, e remédio para vermes, ó, de 9,29, a 3,99, Rian, vou te esperar aqui, viu, a loja fica aberta, eu compro logo uma dúzia, pega, não tem limite também, tem limite de compra, você compra o quanto, e o que precisar, e massa, qual é massa? Cimegripe, de 23,99, gripe resfriado, está aqui ó, dor, febre, 4,99, 4,99, gente, reforçando com vocês, estamos com muita promoção, em perfumaria, suplemento, nosso desodorante, reacsona, ele vai fazer uma panorâmica, olha aí, olha aí, mostra a loja, mostra a loja, vamos aproveitar, estamos em dois endereços, na Djalma Batista, bem ao lado, bem atrás do Pátio Gomes, no sentido centro-bairro, que é uma loja 24 horas, e aqui na Torquato, ao lado do Vitória, é isso aí, para você, é claro, vem comigo, compre, 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 compre no lugar certo, ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil, é contigo Márcia, 11 horas e 56 minutos, obrigada Emerson, estou te esperando, daqui a pouco tu volta com mais dicas, no Minuto Oferta, vamos embora fazer aqui, um serviço de utilidade pública, uma moto foi roubada, na zona leste da cidade, você está vendo ali, imagens da câmera de segurança, que vão mostrar o momento exato, em que essa moto foi roubada, a gente está vendo a moto, ali no cantinho, olha ali a moto, a gente está vendo a moto ali no cantinho, e chega o dono, que não é dono, é o ladrão, chega o ladrão, 5 horas da tarde, subiu na moto, levou a moto, vamos ver o momento exato, em que o dono da moto, que não é o dono, é o ladrão, leva a moto, embora, como é que liga tão rápido a moto, gente? O que ele faz, a ligação direta é? Pessoas meninos aí, que sabem aí do negócio, faz ligação direta, tão rápido, a pessoa deixou a chave ali no banco, chave mestra, o pessoal está dizendo aqui, que é chave mestra, essa é a foto da moto, é uma bis, é uma bis, é uma bis, e a placa é OAG9130, está aí, a moto que foi roubada, que foi furtada, quem tiver informações sobre essa moto, por favor entregue as informações para o dono, porque tem um trabalhador precisando da moto, tem um trabalhador que está precisando do transporte, para poder conseguir levar dinheiro para casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, como é que todo mundo tem foto do veículo engordada? Alguém deu? Eu não, vou tirar foto só do carro para guardar, é impressionante isso, 11 horas e 58 minutos, vamos lá você que está ligado no programa da comunidade, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Tchau.